E aí rapaziada, beleza? Como vocês estão, seus loucos do coronavírus? Hoje a gente vai falar sobre coronavírus, como que tá a loja aqui, galera. A gente tá trabalhando de portas fechadas, só abriu ali pra colocar a moto pra dentro. A gente acabou de pegar uma XRE, fazer um trampinho na XRE ali, mas a gente tá trabalhando assim, de portas fechadas, mas a oficina tá funcionando e a gente tá trabalhando com as ferramentas, viu galera? Ó, as ferramentas, ó. Aqui, ó. As ferramentas não dá pra faltar, ó. Tira a tampinha, ó. Passou na mão, ó. Passa um pouquinho na cara, assim, ó. Pescoço aqui, ó. Ó. Alco gel pra todo lado, deixa eu guardar minha ferramenta aqui de necessidade. E chegou um indivíduo na porta ali, nós já barra ele, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos lá ver se alguém tá aqui, tá podendo trabalhar aqui, ó. Tão trabalhando, ó. Ó. Trinta e três graus. Filé do boi. Ó o outro boi ali, ó. Vai. Trinta e dois graus. Beleza. E as encomendas tá saindo, galera, ó. Pode ver que os correios estão trabalhando normalmente. Tem bastante gente perguntando, Aracate, se... A gente tá mandando as coisas, né? Tão mandando. Então tá aqui a resposta, ó. Ó. Tá leve, eu acho que é um comando de vareta, hein. Esse aqui é um comando de estrada, tá pesado? Esse é um comando de 160. Ó, só de sentir o peso, hein. Então as encomendas tá aqui, tem mais essas encomendas pra embalar ainda, galera, ó. Tem mais um monte aqui. Certo? Então o autogiro não parou. O autogiro tá trabalhando. Ó, o povo tava perguntando se o Pina tava de férias. Vem ver as férias do Pina aqui, ó. O Pina tá de férias. Tá de férias uma porra, rapaz. Olha lá, ó. Tá trabalhando, Pina. E aí, Pina? Já tá com saudade de você aí, Pina? Fala como tá o coronavírus aqui, ó. Ó, mas o Pina tá de máscara. Não é porque ele tá infectado, não. É por causa do pó mesmo, que às vezes... Às vezes sai pó pra todo lado aqui, entendeu? Então o pó faz mais mal com o coronavírus aí. Tem dois furos aqui, ó. Aí sobe pelos furos aqui, né? Vamos ver se o Pina tá apto ao trabalho. Vai, Pina. Deixa eu ver o seu cara aqui. Vai. É uma testa. O Pina tá quente pra caralho, hein, mano? 33 graus o Pina aí. Então tá todo mundo aí filé do boi, né, Pina? Tô trabalhando. As portas fechadas, mas ela tá trabalhando. Vamos lá pra ver os mecânicos lá. A gente tá pegando o serviço aqui só se for avisar. Vixe, tem um que eu acho que a coronavírus derrubou ela. Vixe, tem dois lá, mano, ó. Olha lá, rapaziada. Olha os dois dormindo ali, ó. Tem dois, tá na hora do almoço, tá, galera? Mas também a gente tá... Medindo a temperatura. Medindo a temperatura dos caras. Dos candanga aí, ó. Vamos ver se o camarame tá firme. 33 e pouco também, tá bom. Tá firme. E o torneiro? Cadê o torneiro? Tá ali? Vamos lá medir o temperatura do torneiro. Lá tá quente o torno, hein? Vai dar trabalho fechado, galera. Aqui não tem ar-condicionado. Então a temperatura tá maior aqui dentro. Tá apta pra trabalhar hoje? Vamos ver se tá apta pra trabalhar. 34.1. Então, tá todo mundo... Tá todo mundo firme. Quando chega algum cliente ali, já opa, opa. Já pega aqui assim, ó. Já pega o arco-gel aqui. Só aqui, ó. Pode entrar. Tá assim, mas na verdade nem tá entrando, tá? A gente tá atendendo do portão pra lá, galera. A gente coloca a moto, dá o desinfectado na moto. E é isso aí. Então, por enquanto... Hã? A gente tá atendendo normal. O coronavírus não tomou conta de nós, tá? Mas a gente vai trabalhar até passar essa pandemia ou epidemia, que já tá pra virar epidemias aí já, né? Então, a gente vai esperar passar pra gente trabalhar com portas abertas. Mas quem quiser ligar pra trazer moto, liga pra gente. Tem o contato aqui na descrição. E tem bastante gente que tem nosso contato. Liga, que a gente vai estar atendendo ali, ó. Do portão ali. Tem uma frechinha no portão aqui. Que a gente coloca o ouro lá assim, ó. Opa! Ah, pode deixar aí. Deixa o seu nome. Manda o nome no ato aqui, que nós já desinfectamos toda a moto já. E, galera, ó. Tá saindo os projetos, tá, ó. A Factor. A Factor aqui, ó. Igual eu falei, mudou o projeto. Não é mais 310, 320 agora. Taca álcool pra desinfectar também. É, já vão tacar um álcool nela aqui pra desinfectar também já, né, mano? Porque se não, ó. Ó. Ó o quim aqui. Beleza. Moto do Mike, galera. Tá fazendo mais um trampinho na carcaça ali que a gente tá adaptando o câmbio da Titan 2000, tá? Então, eu creio que hoje a gente já vai dar início na montagem do motor. Então, tá aqui a moto. Certo? E tem mais um pouquinho de moto aqui ainda, ó. Tem uma 99 pra adaptar o motor de Twister. E devagarzinho a gente vai fazer. Olha lá, os dois que andam do ângulo lá, ó. Vamos lá, vamos lá ver se vocês estão aptos de trabalhar. Olha lá. Desinfectou o chão aí? Tá. Olha o outro boizão de uma vez lá. Tá, todo mundo álcool. Tá todo mundo álcool pra trabalhar, galera. Quente, né? Deu frio. Tá com frio aquele ali. Então, é isso aí, rapaziada. A gente tá trabalhando normalmente, certo? Tem alguns almoçando aí, mas tá. Toda a equipe aqui empenhada. E é isso aí, rapaziada. Acho que amanhã eu já solto o vídeo. Ou do motor do Mike lá montando, né? A montagem do motor já pra finalizar aquele motor. E aqui também já vai finalizar também. Hoje a gente vai montar também já isso aqui, né? Mas as duas motos vão sair junto, galera. Depois a gente tem que ver qual o vídeo que vai postar aí. O cabeçotão. O cabeçotão. O negócio é o meu. O cabeçotão. Cabeçotão? Já tá... Ah, aqui tá mais de bagulho. E o seu? O meu tá lá. Tá no cinto. Falta só pintar. A gente tem que pintar ainda, né? Cadê? Cadê? Vai lá? Tá. Então, ó. Pra quem quer comprar online aí. Hã? É, ainda vai tirar do pistão ainda, galera. Peraí, vamos dar uma desinfectada nele, né? Olha aí. Ficou o filé do boi. Olha lá. Deixa desinfectar tudo aqui, galera. Vamos desinfectar aqui o ganso. Desinfectar o WW3, KMP e TXK. Tudo desinfectado. Uhul! Então, rapaziada. É isso aí. Quem quiser tá efetuando compra aí, pode entrar nos links aqui embaixo que tá os Correios que tá trabalhando normalmente e a gente tá entregando pra todo o Brasil até durar o estoque, porque não tem mais... as importações tão paradas. Então, se acabou o pistão... vamos supor, acabou o pistão 190, acabou. Não tem mais de quem comprar. Então, por enquanto a gente tem. Eu acho que o nosso estoque dura aí um meizinho ainda. Se todo mundo comprar aí todo dia bem aí, eu acho que dura um meizinho. Vamos ver, depende... As vendas dão uma caída agora, porque tem gente que tem medo de comprar e às vezes demora pra chegar, né? Mas mesmo assim, tá vendendo. Eu acho que dura mais de um mês aí. Eu não sei como que tem onde vai essa... Essa situação aí desse vírus mardito aí. Fira da puta. Vai se arrombar pra uma porra pra lá. Tchau, obrigado. Obrigado.